Parque des Bootschamps, Bootschamps-Mont, 1907, então vamos lá ver aqui este parque, eu sou Paulo Almas, aquela é a Lucy, nós fazemos vídeos por todo lado do mundo, neste momento estamos em Paris, França, vamos lá ver este parque, no meio do parque tem um pequeno lago, um monte e uma ilha, mas é o que parece. Estará a venda também com a ilha, com o vídeo da ilha, olha ter o desenho do parque, vamos lá ver o desenho do parque. Estás a ver, estamos aqui, parece um farol, nós estamos aqui, nós estamos aqui, vamos ter que fazer os caminhos aqui, e vamos aqui a esta ilhazinha, o lac, o nosso lago. Agora estamos lá, Parque des Bootschamps, o gajo da fala francês, até parece que tem a bica mais fino, até tem guarda-chuva e tudo. Estamos aqui, já na parte do inverno, vai para onde? Vai para sempre para aqui, acho que vai para aqui, aqui pelo menos o outro, estava assim, quer dizer, sempre para a direita, esta. Quase parece, parece aquelas casas quase com, tens figuras do relógio, depois que saem, saiam à porta, para dar as horas. Epa, ainda tu, ainda tu a arrotar, qual que é assim? Mais árvores de mata, não é jardim, jardim, jardim. Mas não quer dizer que seja, mas outros são, é coisas mais bravas. Podemos subir esta parte de cima, mas se não vale a pena, vamos andar aqui à volta, subir o cerro, não vale a pena subir este cerro. Este não é o que queremos ir ver, o outro fica mais à frente, ou fica para aquele lado ali. Dá para subir por ali, estão a ver? Olha, a minha cacha da senha está a fazer. Ah, está a fechar isto. Olha aí, vea, Guilherme, onde pode ir? Desde 15 horas. Aí é para visitar, estás a ver? Para visitar a Princesa Clementina. Aí dentro? Sim. E para que está a terceira? Sim. Mas talvez deve ser coisa sem teatro, eu acho que é teatro, acho que é teatro. Mas para ti não, porque tu já és adulta, mas as crianças gostam de ver um teatrozinho, não é? Então, se eu vier a comprar um bilhete do cinema, vês um filme, ali pelo menos é representado na altura. Não sei se gostos, mas escutas e para achar temos ali a parte do lago, mas parece se calhar. O teatro fazemos, a gente vai ensinar de onde fazer. É o teatro? A trânsita de crianças. É tudo aqui, os pais a passear com as crianças aqui no jardim. Por exemplo, é bem grande este aqui. A pessoa fazia joguinho aqui. Os passadinhos a tirar. É o que? Aqui o nome não é Quechua, é o nome que aquele homem... É? É com aquele nome? É com aquele nome? É. Tá bem, pode não ser Quechua, mas pode ter outra marca. Mas pode ser também da Decathlon, sei lá. Ele não deve ser Cathlon não. Por acaso não acho que ia ver no Google, no Dr. Google. Qual é o nome, mas... Eu queria ver. O que é que as crianças brincarem? Tem mais um monte para subir. É? É que lá é um monte. Quase parece um monte de comboio. Mané. É lá para esta árvore. Vamos continuar para o jardim. O que é que é? Vamos passear os canitos. Como dizem os franceses. Olha os perros. Como dizem os espanhóis. Vê-se aqui? Outra casinha. Outra casinha assim? Pois tem assim com aqueles tijolos. Parece até um bocante de cereal. O que é? É Lucília até se passa. É Lucília. Gostas de vê-lo... Não fazes aquela figura lá não. Não gosto, mas não. É a bandeira de nauga. Olha os pulinhos não. Como é que a filha tentava ter a cravada no rabo? Tentava tirar. É como dizem. É tipo corrida. A flor do Natal. É árvore do Natal. É árvore do Natal. Mais ou menos é o que faz o arrejo do Natal. Ah pois é. É como é que se chama na mambo na mambo. Imagina era para ser arbusto ou começa no arbusto? Mas é só arbusto. Azuvinho. Azuvinho. É isso. É os azuvinho. Está bem. Deve-se ver se vão bem altas aqui. Isso é cachinho de castanhas, não é? Não. Que que é isto? Lá no cemitério era o que não sei. Ah? Outra coisa qualquer? O pessoal continua... Estas florzitas. Lá para cima das flores. É lá boa. Vem. Olha se é que flores são estas. Se eu verem aí em casa metam aí nos comentários e o pessoal todo a correr nesta tarde de domingo sob o bote de 14 horas da tarde. Chuvosa. Chuvosa. Chuvosa? Agora está a chuveiro. Agora está normal. E temos aqui a Lúcia que tem um chapézinho todo catito. Está acordado? Está de ferida. Tem que depois ver no canal a nossa ida a Harold Disney e a Torre Eiffel e outras coisas que ela ainda vai ver que eu não vou dizer agora. Agora. Já pois sabe mais. Sabe mais que a polícia de baixo. A gente está com frio. Olha toda a casa casa está com frio. Esta lentejana está com frio. Não tem calor. Olha aquela é maior. Veja que ela já é uma moção. Mas é do mesmo estilo. Deve pretencer aqui também. E deve ser para ver aqui as plantas...deve ser isso... a fauna e flora...esquilos e etc...biodiversidade pois como eles chamam...os pássaros que há...as aves...esquilos...os insetos... É uma repousazinha...olha os ouricinhos...e os ratos... É da família do Ratatui...e as lagartas... Não é para esta... Tem morcegos...escarabelhos... Ninguém disse que não... Estou aqui mais de 2000 árvores...80% são de árvores adultas...a maioria tem 15 metros...são 60 géneros botânicos...de árvores... Em Paris há 3.30 espécies... Agora...agora... Estamos aqui...estamos aqui na biola... Estamos aqui...estamos aqui na biola... Estamos aqui...né... Estamos no 21 biola...está agora é o caminho para aqui... Deve haver um caminho aqui mesmo em frente... Talvez seja...não se estivesse tentando estar a voltar ao contrário... Esse é o caminho...deve ser mesmo em frente... Pois...devia ser aqui por baixo...aí... é aquela ali...aí aquela ali...aí aquela ali...se calhar...vamos ali ver... e agora temos uma pontinha tudo para se vai começar a chover acho que é para ali e a ilha fica ali para aquele lado parece é até o silêncio estás com sono e não pode comer tudo é o ar puro é ali o rio parece a ponte a ponta obstruída é aquela coisa ali que o canal é é que não nunca não é água aqui na terra é é uma estrada pode ser uma estrada toda cheia de lama pois é parece uma estrada com lama é é uma estrada com lama e deve ser ali mas parece não não é nada que parece um rio não me queres enganar é e aí é e tem mas aquela o rio e aí e aí eu tenho umas coisas ali não sei o que é que não não sei o que é que é para fazer alguma coisa paris não vamos vamos lá não podemos passar aqui para o coiso era aqui que era aquela coisinha que eu coloquei que a gente viver aquela coisinha que dámos subir para ver as vistas hoje esta ponta aqui que queríamos ir ver já estragaram já aqui nossa volta na coqueraças foram aqui a escavações é aqui é aqui posta é para vermos aqui em cima aqui estás a ver isto aqui estamos ali até ali está fechado é sempre assim algo que flutuou se está aí está a escavar então bota a dizer que isto está a dizer que a rocha está frágil está a cair o templo do civil tem uma cascata está ali uma pequena cascata até ali daquele lado mas está a dizer que está aqui tudo está a dizer que a partir de 2024 vai começar a ser renovado o parque tem 150 anos a rocha está frágil lá e tal e era usados é não tem água não tem água emanos aqui em volta assim e faz enquanto a mais água não tem água pois agora nessa coisa vai aí pois volta de menos Carter 18 as a outra ultrapassada a volta Espera só um bocadinho, vamos lá olhar para esta árvore agora aqui, estamos a ver, pois é, mas aqui tem mais bolinhas, espera aí, deixa lá ver aqui no GPS, onde é que vamos a seguir, não tenho que comer fotozinha para vocês verem, nós estamos aqui, mas está fechada esta parte, está em esmordamento, espaço verde com lago e árvores altas, mas não dá para ver, infelizmente não podemos ver isto, foi um falhaço, o que é que se passa aqui? Olha lá, há um bicho que come as coisas, as pinhas, não é vês? Ah, está tudo aberto as pinhas. Não é aberto, é comidas. É comidas, vês? Olha lá. Come um muiolo. Ah, o calçário nunca tinha visto fazer é isso, olha. Estamos lá para a Praça da República, ver o Carnaval Parisiense, dizemos nos 20 minutos, 2,3 km, às 14h36, estamos para aí, está para cima. E agora a Lucy foi à casa de banho, e pelo menos até agora as casas de banho aqui em França. Tem assim de borla, tem assim de borla, são pequeninas mas são de borla. Tu é a casa grande? É a pequenina? É a pequenina? É. Ah, tu é para princesas? Tu, na cabo sentado. Na cabo sentado? A gente ficou fora da porta. A gente ficou fora da porta. A gente ficou fora da porta. E aí vamos lá. Olha. Olha. Olha aquela senhora. Parece. Parecida de calandota. Com o chávão dois, um lado do outro. Vai esperar para Lucília. Vai vencer de por Lucy. Mais um pouco. Estás a fazer não é para o lugar aqui, é para o lugar assim. É? Mais um pouco, estavas de pé a fazer a senita, não? Está pois. Não é, não é bem, porque eu não me sinto bem, bem, bem nem. Estava quase sentado em cima do autocolismo. Mas se fosse para sentar em cima do autocolismo, tu então não sequer conseguias. E isso é de pé? Deia caber as pernas, calhar de cá. Fosse para fazer a dois, o dois estavas lixado da vida. Não, o dois não podia ser, se calhar. Ha, 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 ha. Ora, vamos lá. Mas o meu exceiro que isto foi um fracasso. A bandeira da União Europeia. Faz lembrar as camarinhas dessas aí? Olha lá. Para quem não viu o nosso vídeo das camarinhas, não pode ver. Veja lá. É. Mas não é, não como. Não, não é essa para comer. Não. Camarinha é só para comer, mas isto aqui não deve ser. Se não é, estão todas as comidas. Pois é, é semelhante. O fruto pelo menos é semelhante as camarinhas, é. Olha aí, está a ver. Vamos lá para outro lado. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Crónimo. Olha aí, a Lucília já está ali de fazer feição. É bom. Tu o que é que achas aqui disto? Do que? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E a supinha, como é que estava a tua supinha? É bom. Que ela é igual a desta aqui no Brasil, não? Quarenta e um, quarenta e dois. É um e trinta, estás a ver? Ah, não tem grilhados!! Uhum. Tu o que é que aconteceu Vâcília? Ah, duas horas, tirou uma casa… Penho para o teu papel, é uma higiene amarela blanda, arится, laranja, rosa, preto, azul… Batista anda tudo a chaltinhos. Anda tudo a chaltinhos. Vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui. Se quiser deixar-te fumar, venha para aqui morar. Olha, fumar e te comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Também tiveste com papo Francisco. É, papo Francisco é marivão. E esse fome aí que é que é? Esse nós conhece lá ali. Conhece lá ali? Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí se fica calado. Mas tu gostas dessas alturas? Vai andar para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco canando. Olha os prédios lá o fundo. Até Lucila, quem é que achas do passeio? Estamos aqui muito a ver. Muito a ver, muito a ver? Já está a chover. Olha para a ligação e vai para a máquina. E vai. Pois fica mal. Vá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, Marcel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. Tchau. 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 Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a ramar.